A DOLA é uma acompanhante de parte profissional, a gente trabalha dando suporte físico, emocional E também informacional durante a gestação, trabalhamos com educação perinatal e durante o trabalho de parto nós somos a analgesia não medicamentosa A sua avó era parteira, né? É, minha avó era parteira Você tem alguma inspiração na sua escolha, na sua profissão? Eu não escolhi minha profissão, né? Minha profissão meio que me escolheu Mas eu escuto as histórias da minha avó desde muito pequenininha E assim, depois que eu comecei a trabalhar com parto, né? E entrar nesse universo aí do partejar Graças a Deus eu tive a oportunidade de estar com ela e conversar com ela a respeito dessas coisas Eu não imaginava o quanto que todas aquelas histórias minhas de infância impactavam Mas a dona Doracy Leal, ela teve 11 filhos e criou mais 3 ou 4 E pegou os filhos das filhas e sempre me contou essas histórias E aí tem uma coisa assim, muito ancestral com ela também Sinto muito saudade da minha avó Queria poder continuar compartilhando essas histórias com ela hoje em dia Bacana Então como é que foi que você se tornou dola? Se você me escolheu, como é que foi? Eu sou professora de yoga E aí eu comecei a... Teve um momento do meu trabalho que eu comecei a ter muita gestante E em sala de prática E aí eu fazia uma aula mista Em que eu deixava ali o pessoal da turma e a gestante de cantinho E ali começou aquilo, começou a me incomodar bastante Porque ficava uma aula muito restritiva Parecia que a gestante, ela nunca podia nada Era sempre, ó, espera aí Que eu vou te passar outra coisa e tal E aí a barriga ia crescendo E aí ia ficando cada vez mais restritiva Sentia uma necessidade de dar aula só pra elas separadas E quando eu fui fazer isso Eu comecei a achar primeiramente Que assim, meu trabalho com yoga Ele ia ser o grande diferencial Pra que aquela mulher conseguisse um parto normal Porque a gente tem essa ideia de que Só a mulher que se exercita Só a mulher atleta Que a mulher tem que ter uma saúde maravilhosa Pra ela conseguir parir, né Só que eu tinha... Atendia várias mulheres assim Que não tinham nenhum tipo de questão De saúde Que tinha uma... Preparo físico maravilhoso E nenhuma delas paria Nenhuma Todas elas, sem exceção Acabavam numa cesariana Eu comecei a buscar Estudar yoga Que tivesse mais focado no parto Foi muito difícil de encontrar Né Esse tipo de relação Porque a maioria das formações em yoga pra gestante Também eram nessa linha de adaptar o yoga E só Mas não entravam nessa parte do parto Natural Quando eu comecei a estudar Com uma professora Que eu acompanho até hoje Yoga pra gestantes E fui apresentada pra... Pra esse... Sistema obstétrico brasileiro Ali eu entendi que Na verdade A mulher Ela pode ter o preparo que for Se aquela equipe Não deixar ela parir Ela não vai parir E aí foi isso Primeiro Foi muita negação Porque na minha turma De formação de yoga gestante Tinha muitas doulas E aí elas falavam pra mim Você já tem turma de gestante Você já... 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 Dá informação sobre parto na sua aula Por que você não vai ser doula? Eu falava Não, não quero de jeito nenhum De forma alguma Acordar de madrugada Não saber que horas Que vai... Que vai voltar pra casa Essas histórias Que vocês contam aí De... De parto violento De pessoal maltratando vocês Dentro de hospital É... Eu não quero essa vida pra mim Meu negócio é yoga Mas aí Eu tive também uma... Aqui na minha escola de yoga Uma professora Que engravidou E... Aí eu acompanhei a gestação dela Ela fez aula de yoga comigo E... Durante essa gestação dela Ela... No finalzinho da gestação Ficou com um bebê pélvico E... Aí a gente fazia um monte de coisa Que a gente conhecia A respeito E tal Conseguimos virar esse bebê Foi um dos únicos bebês Que eu vi virar com 39 semanas E aí ela me chamou Pra... Ser doula dela Eu falei pra ela Não, mas eu não sou doula Ela falou Não faz mal Porque eu não vou ter doula Não tenho grana Pra contratar uma Vamos Eu fui E foi um parto incrível Assim Foi um parto maravilhoso Foi um domiciliar Né? Um domiciliar com duas parteiras Extremamente É... Experientes E... Hands off Que a gente chama Que não põe a mão pra nada Né? E depois dessa experiência Foi incrível Aí no mês seguinte Eu tava lá fazendo O meu curso de doula E pagando a língua Tchau 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 Tchau